Chega pra cá, muda de assunto, já me traz Douglas Fernandes na tela do Cidade Alerta. Douglas Fernandes foi diretamente para a cidade de Anápolis. Uma tragédia em família, lá na cidade de Anápolis. Um sobrinho matou o próprio tio. Douglas Fernandes chega com as primeiras informações. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. E além desse sobrinho, teve a participação também do irmão da vítima em toda esta confusão, envolvendo uma propriedade rural que fica no distrito de Interlândia, bem aqui perto da cidade de Anápolis, onde eles estavam discutindo a partilha desta propriedade rural. Lá é uma chacra, Branquinho, com várias casas. Então, inclusive, a mãe da vítima mora também nesta localidade. E desde 2020, eles vêm aí discutindo a partilha deste bem, porque o pai deles já havia falecido, já tinham o inventário, só que eles não entravam num acordo em relação a essa propriedade rural. Só que aí aconteceu o pior ontem aqui no distrito de Interlândia. Tudo começou com o sobrinho que chegou na casa da vítima pedindo para beber pinga. E acabou sendo expulso do local. No caminho, ele encontrou com o tio, irmão da vítima, e chegou até ele, contou a situação. Os dois voltaram na casa da vítima e acabaram matando o Wilson José, de 54 anos. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o titular do grupo de investigações de homicídios aqui da cidade de Anápolis, o doutor Vander Coelho. Doutor, muito boa noite. Obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta. Então, tudo começou a partir dessa desavença sobre a partilha desta propriedade rural. Justamente. Já existem, inclusive, registros de ocorrência relativo a ameaças mútuas que essas pessoas vinham praticando uma contra a outra. Desde o ano de 2020, existe essa contenda. A delegacia distrital da área já tomou algumas providências. Foram registrados os procedimentos próprios, mas, infelizmente, o problema persistiu. Como o senhor colocou, na data de ontem, houve esse entreveiro entre o sobrinho e a vítima, inicialmente, que pediu uma dose de pinga, pediu pinga na casa de um outro irmão, quando a vítima chegou lá e o expulsou, falando, não tem pinga para você aqui, vai embora. Quando ele voltou e se queixou para o irmão da vítima sobre esse acontecido, ele falou, eu só precisava disso. Então, ele já tinha aquele intento. A gente, com essa informação, percebeu que ele planejava essa situação anteriormente, ao que tudo indica, e como ele falou, eu só precisava desse motivo. Voltaram lá e foram só tirar satisfação com ele. Houve uma discussão entre eles, ouvida pelo irmão que estava lá no local, e os golpes começaram. No local não foi encontrada nenhuma arma branca com a vítima, Então, a gente não pode precisar que o golpe sofrido pelo sobrinho foi praticado pela vítima, ou se, durante a ação, ele acabou se ferindo. O fato é que esse sobrinho foi ferido no local, durante esse evento, tanto tio quanto sobrinho estavam armados com facão e faca, foram múltiplos golpes de arma branca na vítima. O sobrinho acabou sendo ferido e foi levado pelo tio até o Hospital de Urgências aqui de Anápolis. Ele deixou o sobrinho no hospital para receber atendimento, empreendeu fuga, continua foragido. O sobrinho chegou com esse ferimento, a polícia militar foi acionada e conseguiu fazer a prisão em flagrante dele dentro do hospital. Ele ainda permanece internado, está sob custódia da polícia penal, e assim que receber alta, vai ser conduzido até a Delegacia de Homicídios para ser inquirido sobre esse fato. Que tipo de crime? Homicídio qualificado? Homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, pelo motivo fútil, que foi uma discussão em torno de uma dose de pinga. Então, é um homicídio qualificado que eles vão responder. O sobrinho tem 33 anos e está custodiado neste momento no hospital, eu creio eu, de Urgências aqui de Anápolis. Agora é uma questão de tempo a localizar o irmão da vítima também, porque você já tem a identificação, a moto utilizada na fuga? Justamente, isso é um passo natural na investigação, nós já estamos tomando providências nesse sentido, e a gente espera que nos próximos dias a gente já possa anunciar também a conclusão desse caso com o encarceramento do segundo autor. Delegado, para o pessoal de casa visualizar a cena do crime, como que é essa propriedade rural? É uma pequena chacra? Tem várias casas? Sim, é uma chacra pequena, não é uma propriedade grande aí na zona rural, e ali todos moravam, a mãe desses irmãos morava no local também, testemunhou o momento da fuga, então foi uma situação traumática. Nem respeitaram a mãe? Não, ontem nós precisávamos ouvi-la também para o procedimento, e ela teve que ser atendida no hospital, porque ela teve ali uma reação emocional, muito impactante, em virtude do trauma, ela foi ouvida só hoje na Delegacia de Homicídios, e agora nós temos todos esses dados, falta apenas essa captura do segundo autor que está foragido. Isso mostra também a estrutura familiar deste grupo que mora numa mesma propriedade. Sim, são pessoas humildes, eles já tinham, como eu disse, uma questão de ódio foi se formando, o estupim foi a partilha do bem, mas ao final os relatos são de que por qualquer motivo eles brigavam, o esgoto de uma casa que corria para determinado local era motivo de briga, o uso de uma mangueira para irrigar uma horta era motivo para outra briga, então assim, eles já estavam procurando ali uma justificativa para fazer mal um ao outro. A vítima já tinha também algum tipo de problema com a justiça? Eles já tinham esses registros, o que se destaca realmente é esse envolvimento de um com o outro nas brigas anteriores. Agora, qual é o próximo passo da polícia, já que o segundo suspeito já foi identificado? Considerando que nós temos aí um réu preso, nós temos um prazo apertado para concluir e encaminhar esse procedimento ao Poder Judiciário, são dez dias, agora nós vamos concluir o inquérito e encaminhar ao Poder Judiciário. Doutor Wander, muito obrigado pela participação, fica aí né Branquinho, a partir do momento em que teve essa discussão, acabou em uma tragédia envolvendo uma família toda, que segundo o próprio delegado, todos moravam ali nessa propriedade rural que fica no distrito de Interlândia. Interlândia, conheço muito bem aí na nossa querida Anápolis, me dá a foto da vítima, por favor, como o delegado, o doutor Wander, bem disse aí, uma contenda, uma confusão por causa da propriedade ali onde todo mundo morava, que foi durando aí quase quatro anos e aí hoje por conta de uma discussão, um negócio de pinga aí, o sobrinho vai lá e mata o tio, meu Deus, o que que é isso, que loucura. Muito obrigado Douglas, agradeço também o doutor Wander, valeu meu irmão, daqui a pouco a gente volta.